Você deixa que as pessoas façam essa revelação, porque para elas é muito importante elas se sentirem ouvidas também, sem nenhuma recriminação, sem nenhum julgamento, sem nenhuma comparação. Aí é só o cuidado que a gente tem que ter. Qual é o cuidado? Não compartilhar para todo mundo. Não é uma coisa que você vai compartilhar para todo mundo e a pessoa diz assim, assado, eu também faço assim, eu também faço assado. Isso não adianta nada. Aí começam os palpites. É o palpite, exatamente. Julgamentos, justificativas e tal. Isso realmente não leva à meditação, não leva à presença. A presença leva quando você tem um ouvido de alguém ou de um grupo que simplesmente dá espaço para você. O espaço que você precisava ter dentro, por exemplo, para ouvir e sentir aquilo que está preso dentro de você, O grupo faz. O grupo diz, ah, você é bem-vindo aqui. Tudo que você falar é muito bem-vindo aqui. E isso é uma limpeza profunda, porque quantos condicionamentos e medos a gente tem de julgamentos mesmo. A gente vai vivendo uma coisa, vai falando uma coisa e o outro já entra julgando e criticando. Aí a gente se reprime de novo e aquele material que estava lá querendo sair e de repente é bloqueado novamente. Isso é terrível. Então, nesse processo de alquimia e no processo de caligrafia que você está fazendo, certamente esse movimento de transbordar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, tudo vai fluindo e você vai ficando no espaço limpo. Tchau, tchau.